Fala rapaziada, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e ó, dessa vez chegou um produto pra mim Chegou ou não? Chegou um monte de coisinha rapaziada, eu vou mostrar porque que chegou, o que que chegou, beleza? São produtos de três lugares diferentes que eu comprei, não é de um lugar só, então acompanha, tá bom? Vou falar o preço detalhado, a quantidade que eu comprei, não comprei muita coisa, vou logo adiantando, tá? Se somar tudo aqui não deve dar 300, 400 reais, comprei pouca coisa Daqui a pouco tem mais vídeo, comprei outras mercadorias ontem, não deu pra gravar ainda Já tá quase tudo certo o outro lado ali, só não tem as prateleiras ainda Porém eu já montei aquela prateleira, eu já terminamos a pintura e já tá mais arrumado Mas eu vou esperar tá mais organizado pra mostrar vocês, tá? Rapaziada, vamos mudar a câmera aqui, mas antes eu quero pedir pra vocês deixarem o joinha, se inscreverem e deixarem um comentário, tá? O joinha me ajuda demais e é muito rápido, é só clicar O comentário é pra você deixar uma dica, sugestão, ou se você gostou do vídeo, você falar, tá bom? E inscrever no canal pra você não perder nenhum vídeo e o YouTube te notificar sempre, tá bom? Então bora pro vídeo E ó, chegou aqui da Mantovania, rapaziada É uma empresa aqui do meu estado que fornece o bale, tá bom? Chegou algumas mercadorias deles aí, ó Bale, não comprei muito bale porque eu tenho bale lá no galpão, vocês sabem Porém, o meu de melancia tinha acabado, eu aproveitei e comprei um de cada sabor só pra completar Aí o de melancia tinha acabado, o restante eu tenho tudo lá no galpão Tropical eu tenho bastante, eu devo ter uns 20 fardos de tropical Esses outros eu compro um, dois fardos só porque não vende muito O que mais vende? Cranberry, tropical e melancia Cranberry é esse aqui, eu tenho lá no galpão também Tropical eu tenho muito lá no galpão E melancia eu só comprei esses dois Mas é porque não vende tanto Rapaziada, eu pra quebrar meu galho Peguei dois pacotes de isqueiro com eles Porém, o valor do isqueiro deles não é muito bom E o meu isqueiro só vai chegar terça-feira que vem Então assim, meu isqueiro ele vem de Minas, ele vem de outro estado E eu pago um pouco mais barato lá Mas pra mim não ficar sem, eu comprei com eles Paguei R$2,99, R$3 no isqueiro O valor normal que eu pago é R$2,80, R$2,75, até R$2,50 É normal eu pagar, beleza? Então eu peguei só dois pacotes porque eu tava zerado, zerado Total de isqueiro eu não tenho pra mostrar Enfim, peguei dois pacotes Paguei R$2,70 ou R$2,65, por aí O balho eu paguei R$10 Só que tava numa promoção A cada cinco fardos que você comprava Você ganhava um, entendeu? Então vou fazer as contas aqui só pra vocês entenderem Por quanto que saiu Ó, vamos lá O valor normal é R$10, vem seis unidades O fardo é R$60 Cinco fardos daria R$300 Eu divido por seis agora R$50, 50 Dividido por seis R$8,33 Então cada unidade dessa daqui saiu R$8,33 nessa jogada Comprei cinco, ganha um Comprei aquele cinco, ganhei um tropical Beleza? Ele caiu de dez pra R$8,33 Eu vou abaixar o meu valor de venda? Não! Essa é a hora que você continua com o seu valor normal Pra você aumentar a sua margem E cobrir aqueles outros gastos, entendeu? Porque, por exemplo É uma margem maior que você compra Que esse lucro que você vai ter a mais É o que você pode estar investindo em outra mercadoria diferente Por exemplo ali Comprei aquele fardo de água O que eu vou ganhar a mais aqui Eu pago aquele fardo de água Então é um produto novo que eu tenho na minha loja Com... é um tipo de venda Talvez as pessoas que não estejam dentro da área Não vão entender Mas é uma forma que tem de trabalhar, tá rapaziada? Mas enfim É... paguei esse valor aí Esse óleo só Eu não sei quanto que eu paguei Porque quem comprou foi minha mãe É... eu tinha tirado meu pedido já A menina passou aqui E a gente compra sempre pra nossa casa Eu aproveito Porque assim A maioria das empresas Eu tenho várias empresas que vendem pra gente Que vendem produto de casa Então a gente compra com eles Porque sai muito mais barato do que comprar no supermercado Porém tem que comprar caixa Então o óleo Como a gente vem... é... Aqui na minha casa Almoça todo mundo Meus irmãos, meus pais, todo mundo É... a gente usa muito óleo Então compramos aí uma caixa de óleo Não é pra vender na loja É pra ficar dentro de casa E essas duas caixinhas de paçoca Também não é pra loja, tá? Isso aqui é pra casa, beleza? Porque a gente gosta dessa daqui Então isso aqui é pra casa O restante pra loja Comprei dois pacotes de sacola Isso aqui é normal Toda semana eu compro dois pacotes Pago R$45,00 em cada pacote De 4kg, tá rapaziada? É... Essa aqui é a sacola menor E essa aqui é a sacola maior Reforçada Peguei dois pacotes Paguei R$90,00 E o que eu queria mostrar pra vocês Ó rapaziada Vamos pegar aqui É isso aqui ó Olha o que chegou pra mim Isso aqui eu tava atrás dele Há muito tempo É... Comprei esses itens aqui ó Pra deixar aqui na loja Quem sabe o que é isso aqui? Isso aqui rapaziada É o pirulito neon É... Deep louco Cabeça de abóbora Alien Monstros E monstros também Só que daqui é o olho E esse aqui é uma cabecinha assim ó O que que seria isso rapaziada? É... Deep louco neon É os pirulitos que brilham no escuro Ah Teodoro O pirulito brilha no escuro? Não O cabinho do pirulito brilha no escuro Esse cabinho aqui ó Olha aí ó Brilha no escuro Como é que funciona? Você vai tá abrindo Você vai tá quebrando O cabinho não é quebrando Só torcendo ele Balançando Aí o cabinho começa a brilhar É como se fosse aquelas pulseiras antigas Entendeu? Que o pessoal utilizava no braço Que ficava brilhando no escuro Então é a mesma coisa Mas por que que eu tenho que ter isso na minha loja? Gente Vocês não tem noção tanto de gente que procura isso Porque É... O pessoal que vai pros Mandela Pros rock Pras festas à noite Cara isso aí chama muita atenção Por exemplo Você tá bebendo a bebida Aí você quer cortar um pouco o álcool Você pega Pô Compre os pirulitos e leva Chega na hora lá Você acende o pirulito Deixa ele na boca E fica ali É... Chupando o pirulito E com ele fica piscando na sua boca Então pô Chama atenção É legal É descolado A galera mais nova aí gosta Tem gente mais velha que gosta também Chegou hoje Pra mim eu já vendi três Tá rapaziada? Vendi três unidades Quanto que eu paguei? Rapaziada Eu paguei um real em cada um A caixinha vem com trinta unidades Eu paguei trinta reais na caixa Foi o valor mais barato que eu achei Aqui no meu estado até agora Achei muito legal Eu tenho até... Tipo assim Dá até vontade de comprar Pra revender Entendeu? Bota aí Bota aí que eu pague aí Paguei trinta Eu venda quarenta A caixa dele aqui na loja Eu acho que se eu comprar Eu consigo vender a caixa fechada Talvez eu vou fazer um teste amanhã Vou lá na loja Pegar uma caixa de cada fechada E deixar ali Já que eu vou colocar mais prateleira Na loja do outro lado Eu deixo umas caixas fechadas Pra tá vendendo Pra quem tem comércio também, né? Então Esses aí são os modelos Esse daqui, ó É o olho Esse daqui É tipo uma caveira E esse de caveira aqui Ele tem vários sabores, ó Morango, uva e laranja Esse aqui tem blueberry, laranja e morango Esse aqui tem Blueberry, laranja e morango E esse aqui Morango, maçã verde e laranja, tá? Aí, ó O daqui é tipo uma cabeça de ET E eu comprei isso aqui Isso aqui é pra mim Eu deixo lá em casa Lá na... Em cima da mesa lá Pro... Quando vão lá pra minha casa Eles comerem Minha esposa comerem Enfim, deixo lá pra gente, tá? Mas basicamente foi isso Aqui eu gastei 127 reais Com esses itens Foi 30 reais cada um E 7 reais a gominha A gominha não tem o... É... É minha, então não faz questão Mas o pirulito Eu vendo a 1 real cada um Beleza? 1 real a 2 reais cada um Eu paguei 1 real Então eu tenho 100% de lucro Não tenho dor de cabeça nenhuma Não estraga E deixa na prateleira Eu vou deixar eles aqui em cima Por enquanto Porque meus copos ainda não chegaram Assim que meus copos chegarem Eu tiro Mas vou deixar eles aqui em cima Pro pessoal ver, né? Que tem pirulito Diferente O pessoal perguntar o que é E a gente vender, né? Eu tenho quase certeza Que vai dar certo esse produto Beleza? Mas basicamente, rapaziada Era isso aí que chegou pra mim Esse primeiro pedidozinho do dia Daqui a pouco sai mais vídeo pra vocês Podem ter certeza, tá? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo aí Um forte abraço E fui!